Feijão Contratei um caminhão Dona Maria onde Mestre vai Vou na feira comprar feijão E o feijão onde Mestre traz Aqui na palma da minha mão Na fila pra comprar feijão É só correria, é só empurrão E quando chega a vez da gente O feijão tomou um rumo diferente Dona Maria onde Mestre vai Vou na feira comprar feijão E o dinheiro onde Mestre leva Contratei um caminhão Dona Maria onde Mestre vai Vou na feira comprar feijão E o feijão onde Mestre traz Aqui na palma da minha mão Feijão, feijão, nós queremos mais feijão Feijão, feijão, nós queremos mais feijão Feijão, 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 feijão Feijão, 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 feijão E o início Obrigado.